Daqui a pouco, o carnaval é mesmo prejudicial aos atletas? Os nossos campeões devem se poupar? E quem tem mais fôlego? Um frevista ou um triatleta? Daqui a pouco, agora são 7h32. Bom dia Brasil! Oferecimento Toyota Corolla. Motor 16 válvulas de alto desempenho. Maxi Bifi, 11 anos assando a la parrilla carnes seleccionadas. Maxi Bifi, um lugar em donde la naturaleza complementa su paladar. En la entrada del Jardim do Sol, Maxi Bifi. Carnaval 2001! Rio Grande entra na folia. Você não pode ficar de fora dessa. Um convite? Royal Palace Bingo. Há 4 anos, uma diversão como você queria. 27 de fevereiro, dia do idoso. Experiência, dedicação aos mais novos e à família. Diferentes caminhos percorridos ao longo da vida e uma certeza. Valeu a pena. A todos os idosos, no seu dia, o nosso carinho. Uma homenagem cabeleireiro, redemina e aline com promoção nas tintas e reflexos com cheque para 30 dias. Guaíba Salva. Atendimento médico domiciliar. 24 horas, fone 2317000. E Centro de Reabilitação Rural. Eu quero um curso melhor, eu quero um curso certo. Que me apoie, me acompanhe de perto. Eu quero estudos certo, eu quero um curso sério. Que me oriente com os professores falificados. Teorema Mega, Teorema Mega, Teorema Mega. Curso pré-vestibular Teorema Mega. Onde o aluno realmente aprende com orientação e o apoio direto do professor. Venha você também para o Teorema Mega. Matrículas abertas. Dicas de Carnaval. O Carnaval está aí e você tem que ficar ligado para não estragar a sua folia. Use fantasia e não esqueça a camisinha. Alimente-se com comidas leves. Beba bastante líquido. E lembre-se, bebida alcoólica não combina com direção. Uma dica. Disque Bebidas, o ponto final da sua sede. E Pizzarela da Cidade. A mais tradicional pizzaria de Rio Grande. Teleentrega 2329476.